E no vídeo de hoje, você vai ver... E o Bac tropinha, será que desmereceu o Dionys? Bem, vamos falar sobre isso. E será que existe treta de bastidor entre Fluxo e Laude? Você já pensou nisso? Vamos também mencionar agora neste vídeo. E teve também sobre o assunto do Dionys e o Bac, pois a mãe e o pai também se posicionaram e responderam. Até o Dionys também falou. 5 é o número de pessoas que estão saindo do timão ou já saíram no total. Calma, calma. Mais detalhes daqui a pouco. E o Bac que explicou toda a situação que aconteceu quando ele falou aquilo tudo lá no 7 Podcast do Elton do Ravos. Calma, calma também que tá muito bom. Flupinha tem muita coisa? Sim, com certeza. Resumo do dia de ontem tá aqui nesse vídeo. Pra você assistir é só deixar o like. Filho é ego. Começamos então o nosso vídeo de hoje falando do encampeonato que tá acontecendo lá em Manaus, meu parceiro, na Amazonas. E tá lá o Samucão também, o Anthony da Amazon Clips. Tem várias equipes, só coisa boa, hein? E aí estragação da Laude, babaca. Me desculpe, irmão. Me desculpe, irmão. E aí, quebrador de fluxo, babaca. Brincadeira, irmão, te ama. Vamos falar um pouco agora sobre a Copa Nostalgia. A Copa Nostalgia vai ser um dia só, Madal? Tipo, mano, provavelmente sim. Tá sendo decidida ainda pelo K9, né? O K9 quer fazer um dia só porque ele tem medo de... É... ser dois dias e o time que for muito mal não quer jogar o segundo, tá ligado? Aí estraga o campeonato. Não vai valer granada, não. Vou dizer as regras pra vocês, só pra vocês saberem as regras, pra ficar ao gosto pra vocês. Não vai valer granada. Não vai valer brabuíno. Não vai valer álvaro. Não vai valer... Mas tem raizinho por aí também. Não vai valer K98. E não vai valer... Corde. Tá? É trocação de tiro. A gente quer ver o Xadão. O Gela agachando... Tá jeito, tá jeito, tá bom. O Gela agachando os personagens. Não vale nenhum personagem ativo. Além de... Além de Alok e Evely. Tivemos ontem também a semifinal da CPN. Assim está a tabela. Não tem transmissão, então a gente consegue acompanhar aqui. Pelo menos a tabela, né? Bastardos está liderando, hein? Agora as equipes ainda tem três quedas. Porém o restante logo logo vai ser realizada. MVP? Rabelo, Mito e Luce. E o Delo? Está pensando sim em retornar com a Copa Tropa. Fofoquinha do Ipria. Pega a visão. Quem beija melhor? LJ. Nossa, vai, Giovana. Nobru ou Davi Nipe? O que é que você falou que o Nobru é? O Nobru não, o Nobru é da Carla. O Nobru não é meu e nem de ninguém. Nós somos amigos, tá louca? Mas você já beijou ele? Fala, Lidas. Beijar eu beijo todo mundo mesmo. Não, inclusive tanto já beijou, e vou dar outro esposo, gente. Tanto já beijou, que no meu vídeo lá, depois vocês vão dar uma olhadinha... Não é tristeza. Não é tristeza, não. Ah, fala, amiga, vai. Vou ligar aqui pra ele. LJ. LJ representou. LJ. E aí, qual foi das ideias, tá ligado? Eu, mano, a Julieta e o Eule tinham ido embora, e ela ficou sozinha lá. Falei, pô, a GH da Luz é aqui, perto, pá. Não, vou te levar lá e tal. E esse aqui tava comigo também. Tava assim. Tava assim. Já vou explanar. Tô nem aí. Não é isso aí, cara. Não, não vem, não. Então, ó, vamos fazer as contas aqui certinho. Não. Não, calma. Não, calma. Não, calma. Dois mais dois é quatro. Não, não, não. Calma lá. Tinha a Clara, aí, beleza, ela ficou na festa, eu fui levar ela embora, e ele tava comigo. Tinha o Eule, que foi embora, e tinha a Julieta. E todo mundo sabe do que nós gostam, tá ligado? Então, nós foi lá pra GH, nós foi pra GH da Luz, pá, beleza, não. Nada demais. Pra bons entendedores aí, poucas palavras bastam, entendeu, rapaziadinha? Baquezinho, baquezinho. Nada, foi embora. Ela até comentou disso, nunca fiquei com o Baque. O Baque, então, resumiu rapidamente o cenário atual. Sobre o que mantém o Baque motivado para competir no cenário, já que ele já ganhou tudo. Não vai falar demais. Nada. No banheiro. Calma. Tipo, sei lá, mano. Eu acho que eu cheguei num momento onde, tipo, Gabriel. Gabriel, é essa! Tô tentando ver o que, tipo, volta a me motivar, tá ligado? É igual eu tava falando, tem dia que eu logo, cheio de vontade de jogar, e tem dia que não dá vontade nenhuma, mano. Aí tá vivendo, aí tá vivendo, acho que o pior cenário de todos, já, da história. Onde brota um monte de cara cheatado, o cara cheita, pá, depois paga de humilde e fica famoso. Isso é verdade, porque, e depois tira o cheater, né? Isso é verdade. O cenário anterior, ele tinha um ruim, o cara era tudo ruim, só quem se destacava, era quem mandava a palavra. Hoje em dia, o cara usa um cheater ali, descobriram ele, ele tira o cheater, paga de humilde, se vitimiza e já era, né? Já é o hype. Já é o hype. O hype, o hack, e tá suave, tá ligado? Isso é verdade que tu falou. Pô, tipo, eu tô curtindo mais fazer a parada pro fluxo, tá ligado? do que jogar. Sebre avançado, já está aberto. E hoje, topia, fazem exatos dois anos do Mundial, melhor, ontem, né? Quem aí não se emocionou com aquele buio do level up, cara? Arrepiou aqui o cabelo até do meu opam! E fizeram uma homenagem aí ao Free Fire e ao Corinthians para ambos. Fica muito na cara, né? Ele acabou de subir. Vou falar só isso, tá bom? Acabou de subir. Agora o time subiu para a parceria agora, né? Mas enfim, acabou de subir. É a Havan e a R10. Um dos dois. Havan ou R10? Eu ainda aposto... Eu ainda aposto na R10, né? R10. Por que R10? Porque eu acho que o Nachos deve virar na lista. Porque o Nachos é muito bom contra o treinador. O cara tem 3 a 6. mas eu acho que ele deve preferir ser analista. Então o que vai... LBFF, teremos full presencial. O bagulho vai ser presencial, fio. Eu quero ver agora o Extreme Elite. Aí vai ter, hein, fio. Pô, o primeiro LBFF já vai ser bagulho para o Mundial já, mano. A primeira já, fio. A primeira já, de cara, meu filho. Quer pressão? Vai ser assim agora nos novatos. Vamos ver esse bagulho aí. Então, tem vontade de voltar, fio. Mudança de cal na luz. Muita atenção para isso. Não é o cal, anda a meta. Tá de treinador novo, ou tática nova, ou o suporte que veio é CPT e quer cair Brasília baixo. Ah, vai ter uns nomes aí, hein. Não, não caui não. Acho que não caui não. porque o Igor não pegou o verificado. Mano, o Igor, ele estava com o verificado, só que o verificado da Série B saiu agora. Ah, o homem tem verificado ainda, tem uma influência. Não, mas era para o meu verificado ficar para sempre. Era mesmo. O seu foi da Série A, pô. Era para ficar para sempre. Série A não sai, não. Entendeu? Esse meu aqui da Série A? O triplo da Série A não saiu, tá vendo? Não, mas é porque esse jogador tem outra conta, não mudou. Além da CPN, também tivemos a Liga LBR e assim ficou o resumo. Três buias para cada time. Noize e Deus. Incrível, né? Alugaram o campeonato. A tabela ainda não saiu. Após o terceiro buia da Red, ele mesmo apareceu. K'Night, né? O mais cotado coach da equipe. E digitou Aikaliika. Mano, o Marcos disse que estava escondido ali por mínimo cinco meses. A gente já contou essa história, né? desde o dia que aconteceu o presencial do maionese. E aí, Delos? Você vai fazer a camisa ou não, cara? Olha só o que os caras fizeram. O Davi Designer. E aí, você gostou ou não da camisa da tropa? Deixa aí seu comentário. Ah, tropa, eu não fico respondendo mais sobre essas coisas, não, mano. Os caras falam de nós lá, aí quando nós respondemos o choro fica... Responde, responde, responde. Fica um choro do caramba. Ah, mas eu gosto de responder também. Responde, responde. Pelo bem da sociedade, agora a gente não responde. Tudo que falar de nós agora, nós só fica quieto, então, para o bem da sociedade. Porque quando nós respondemos, nós está errado. Então é isso. A grana está mal bonitinho agora os ícones, Beto. Se não responde, quer fazer graça, quer fazer resenha, achar bonito. Se nós responde, nós é desumil, nós está errado. Então, pô, nós vai estar errado sempre. E aí, o jogador zangado, meu parceiro, já divulguei ele aqui, quando estava aparecendo, batendo muita gente no YouTube, o cara vacilou. Não foi a primeira vez, tá bom? Já mandaram outras vezes, eu conversei com o cara, o cara disse que não ia mais fazer isso e aconteceu de novo, cara. O que foi dessa vez? Indicou o grupo de diamante, tá ligado? E depois fez pouco da galera. E aí, a galera mandou isso muito para mim ontem, mandou muito. Mas eu espero que tudo se resolva, né? E que o moleque é muito novo, tem muito potencial para crescer também, tem muita gente live, então é só trabalhar certinho que todo mundo cresce, todo mundo ganha. Ele já tomou banho em alguma conta ou não sei qual que é a fonte de renda maior que você tem, mas já teve alguém que você subiu a conta da pessoa e aquela pessoa tomou banho e você não. Sabe esse tipo de coisa? Ou se você já tomou banho em alguma conta sua? Eu tenho muita curiosidade. Ah, já sim. diário e eu não sei como as contas, certo? Algumas pessoas que pedem para subir ao topo global, a gente faz a negociação através do meu amigo ou amiga, para fazer também de diário para mim. E eu entro nessa conta dessa pessoa e eu entro ela que é o topo global, certo? Eu entro uma caixa ali agressiva, né? Uma pessoa maior de idade quando trabalha com criança, certo? Para não ter nenhum tipo ou não por um lado. E eu cubro a conta dessa pessoa na topo global e eu já aviso, eu posso ter o risco me perder a conta ou não. E atualmente, a dama buscou sim. Às vezes a renda que usava quando eu buscava não me enlava com. Mas atualmente eu estou bem maior e guardei lá como assim em relação ao futuro. Tirou essa renda extra? É para ajudar a sua família? Como é isso assim? Então, eu trabalhava e não tinha essa renda eu queria o poder e mandei ajudar a minha família, certo? Através do hack fica essa grana. Realmente, o jogo está no auge, está em alta. Então, eu foguei esse hack e consegui levantar da maneira para ajudar a minha família e sempre precisou ir financeiramente, certo? Então, o hack trouxe benefício para mim e alguns não gostam disso, né? Eu até entendo, mas pensando para mim, para minha família e ser nosso centro. Você pode ter essas estruturas, né? O hotel é streamer, você também é streamer, tem seu salário, mas eu tenho que me ligar também. Eu tenho que me ligar também. Mas por subir patente mesmo que é a renda máxima, né? Eu acredito que ele nem venda porque acho que ele é usuário, né? É, usuário mesmo. Usuário de hack, né? Usuário de hack, isso é bem explicado. Vou ter que postar algum corte aí. Pega o link do canal Godwins e põe na descrição para dar uma fortalecida também. Vocês podem pegar o corte tranquilo, não vai ter strike, desde trás, nada. O canal Vem Sua Live está treinando o time emulador e dando dicas. Se você tem uma line up, recomendo que você vá no mínimo assistir. Junto com o Granadeta, a marcação está errada. O cabrinho, o gelo todinho lá. Chegou outro time lá. Foi mesmo. Passar errado. Pegou outro time. É uma mandra. O da corte não pode ficar, marcando a safe. Não pode marcar fora da safe. Pode marcar no safe. Tipo assim, esse que é a massa de treinar time? É uma dor, tá ligado? Porque aqui tem muita coisa para você ajeitar. Quando eu tenho time na série A, os caras já sabem as coisas. Então, não tem que ir para corrigir. falando agora de mercado da bala, Batman contratado. One 9 continua no bonde. Butter recebeu 4 propostas. Eu vou falar os caras que estavam fazendo o teste. Aí. E vocês, usem a cabeça de vocês aí para saber quem foi e aonde foi. Eu vou falar quem foi, mas não vou falar aonde foi. Tá ligado? Ó, Jai fez teste por aí. Pitbull e Lauri fez teste por aí. E Amorim fez teste por aí. Então, os times aí, vocês pensem, vocês falem aí. Aonde foi. Eu não vou lesionar o Minuca. Agora vamos falar sobre o misterioso da Luz, que também é interessante demais. Fluxo e Tati Fé. Isso. O time da Luz. Não, pode ser CPT ainda, né, claro. Ou é o MPE que ia mudar a calma. É Vitor Lopes. Mano, o Vitor usava muito essa roupa, o Vitor 7. O Lopes eu nunca vi usar essa roupa não, mano. A Luz acha difícil, mano. Mano, vocês estão falando de todos os suportes, mas estão esquecendo de um suporte, um brabo aí, foi destaque. E o Mengod tweetava, não tem coisa pior que a ingratidão. Consegui distinguir as imagens da característica desse indivíduo. O Mengod já foi da Luz, já mesmo, Zenac. Não, Zenac não sai do Corinthians. Não é, mano. Não é, Cauê Locke. Não é, Zenac. Não é. A Luz tá com dois misteriosos mesmo, que eu vi. O Twitter foi deletado. O JavaPK recomendava, é o Mengod. Na foto do Mengod está assim, sem nada. No Twitter, ele ainda continua com a build da Fúria. Mas ainda não sabemos se é ele na Luz, ou então no Corinthians, tem chance das duas equipes. de 0 a 10 chances, ousado de ir para a Luz por fluxo. 9. 9 chances, 9 chances, 9%. Chefe das pessoas. Saiu 5, tropa, já do Corinthians. É, pô? Essa era, pô. Não, saiu 5, mas juntando com o TEC. Ah, comissão 4, cara. Eu fiquei feliz quando aquele moleque, aquele cara sai de lá, hein, mano. O barulho vai fluir aí. Ah. Com carinha aí. Você sabe o que eu tô falando. E o Dudu não saiu de cargo nunca, hein. Nunca. O bicho vai falar ali, vai falar ali, vai duleir, vai. O Zanark então complementou a informação aí recente do Luciano. É triste demais se desfazer o time mais pi que já joguei sem ter ganhado nada. E o ousado já tá jogando aí com a galera do fluxo. Olha lá. O ousadinho psico. Jogando aí com o BKR e companhia. E a GSM já demonstra interesse no OneHeader. Saiu lá no site da própria Free Fire e a gente conseguiu aqui que ele já está jogando na Cal com o Broco. Enfim, o Rush. A galera da GSM. Lembrando também que o Kaysera era da Red Kennedys na época do OneHeader. Então tem sim ainda mais as chances sobre isso. Will, sobre mudanças na Loud. O que é que você pode falar? Vai ter? Vai não vai? Como é que vai ser? Mano, realmente. Falando a verdade, eu não tô sabendo de nada no momento. Mas é claro que mesmo que se eu soubesse eu não falaria, né. Até porque a Loud sempre teve esse jeito de trabalhar. De realmente fazer o mistério em toda a contratação. Sempre foi assim. Eu acho que era pioneira, né. Você começou fazendo isso no Free Fire. E não vai mudar hoje. Então seria quem sou eu pra chegar e divulgar algum nome aqui, entendeu? Não falaria nunca. Mas realmente não sei no momento, cara. Eu, independente do que aconteça, vou estar preparado, pronto aí. Se chegar alguém, vou receber de braços abertos. Que o outro mais unido do time, na minha concepção, é um time que tem possibilidade de tudo. E o dobro aí falou se existe alguma treta entre Bastidou e Fluxo e Loud. O que é que acontece por trás das câmeras? Nós trocávamos uma ideia federal. Todas as vezes que nós trombávamos, ele falava comigo. Faz live, vocês estão perdendo tempo. Ô, o Boc já prevê o futuro, mano. Não, mas é engraçado que os caras, tipo, que não... Só vê a gente dentro de live, assim, pá. Acha que a gente é hatersão do outro, pá. É, papo é. E tipo, nós sempre trocamos ideia normal, mano. É bagulho de jogo, tá ligado? Eu sempre diferenciei muito. Mano, isso aí é o que rola bastante, tipo, entre Fluxo e Loud, tá ligado? Às vezes os caras acham que, nossa, pá, quando os caras se trombar, vai sair na mão. Faz nada, tá ligado? Nós trombamos lá no presencial, BKR, você tirou uma foto lá do lado do carro. Tá ligado? Tipo, dentro do jogo, se nós ver os caras, nós matou ou morreu e viu que os caras... O bagulho quebra, tá ligado? Mas, mano, fora é só resenha e é isso mesmo, mano. Sempre um ali trocando ideia com o outro. O bagulho não deixou o cenário morrer, meu mano. E que a galera parece que tá tentando acabar, não é possível, mano. É, acabou. Agora entramos no assunto do Dionis e do Bach, meu parceiro. E o Bach, será que desmereceu o mesmo, o Dionis? Escuta aí o que a Avenger falou. Vocês que tão levando esse bagulho pra desmerecer, mano, ninguém desmereceu ninguém. O que ele falou, eu entendi. É que vocês que levaram... E foi tipo de resenha, os caras tavam resenhando, rindo, bebendo, gastando a onda. Ele só respondeu a pergunta e sobre o que ele falou de... Ah, ganho. Quando ganhou, eu não tava jogando. Ele falou isso é um fato, mano. Mas foi mérito dos caras que quebrou, escralizada aí. Splash quebraram muito. Tanto que a gente viu o potencial dos caras e eles vieram ganhar com nós aqui também. Então aí, quebrando. Jamais não vamos desmerecer o trampo de ninguém. Até aqui, até o Bach falou. Nós gastamos Splash e escralha aqui direto. Mas o escralha com o Splash, a gente já resenha 24 horas por dia. Mas, escralha nós gastamos com ele direto, pô. Mas os moleques sabem. Como é que a gente vai desmerecer o título de alguém se a gente mesmo contratou dois caras sabendo do potencial dos caras? Mais do que isso. Vocês que levam tudo pro lado que tá da ver aí. Não somente isso. Ontem, o pai do Dionísio, o Marcelo Dionísio, respondeu aquele mesmo assunto que a gente rolou aqui ontem. Lá na página do FreeFans News no Twitter. Querer comparar o nível do Free Fire dos anos 2000 com o de 2021 é loucura. Algumas pessoas têm que tomar um choque de realidade. O jogo evoluiu. Aceita que dói menos. Pelé é mito, macho com a bola nos pés. Messi é mito, macho com a bola nos pés. Cada um na sua época. Pelé não conseguiria fazer o que fazia nos dias de hoje. Assim também como Messi não conseguiria jogar na época do rei. Ambos foram vencedores em suas respectivas épocas. Respeito. Assim fez o exemplo e a comparação o pai do Dionísio. Não somente isso. A mãe do mesmo, a Viviane, também falou. Por isso o PH é quem é. Só abre a boca pra falar o necessário. Mas alguns CEOs só falam merda. O Dionísio também finalizou com focado no meu e é isso. Ainda também fui atrás da live do Bach. Consegui essa palavrinha dele. Ele explicou um pouco mais. Perdi, vai dar uma renovada, mas... Eu dei uma farpa de ontem no podcast na galera ainda. Mas não muda nada mesmo. Eu tento falar com o farpa no Dionísio lá. Não, farpei não. Eu respondi uma farpa. Excelente. Eu não falo pra ninguém não, meu mano. Eu sou amor e paz. Já passou a época de... Isso aí, velho. O único disputo que eu tenho hoje em dia é comigo mesmo. Eita. Mas é, pô. Fala isso aí. E agora eu pergunto a você o que é que você achou sobre isso tudo. Deixa aí seu comentário. Dionísio Bach. Quem faz por quem? Quem respondeu? É com você, meu caro Telespec. Valeu e até a próxima. E no vídeo de hoje, você vai ver... E no vídeo de hoje, você vai ver...